Fala pessoal, tudo bem? Não sabe como aprender raciocínio lógico para o concurso do Detran? Está encontrando dificuldades com a banca FCC? Pessoal, seus problemas acabaram. Vamos dar um tempo. Não basta hoje nisso. Hoje é o grande dia. Pessoal, por que hoje é o grande dia? Hoje é o dia do lançamento do nosso curso do Detran São Paulo. Marcão, como é que eu faço para comprar? Calma, calma. Eu sei que você estava ansioso, aguardando o lançamento desse curso. Então, pessoal, você pediu, nós atendemos. Eu tenho certeza que com esse curso vamos mudar a história da sua vida com o raciocínio lógico. Em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, está bonitinho, separadinho. Cargo, oficial de trânsito, nível médio. E embaixo está lá, cargo, agente de trânsito, nível superior. Então, estamos oferecendo um curso para nível médio e estamos oferecendo um curso para nível superior. Aí você é só olhar o cargo e o nível de escolaridade. Está separadinho aqui embaixo para você. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, pessoal, através das nossas redes sociais ou através do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. A Carol vai atendê-los aí da melhor maneira possível. Vamos mudar a história da sua vida. E claro, faremos vários aulões aqui ao vivo para complementar os seus estudos. Então, pessoal, hoje é o dia da mudança. Vamos dar um basta nisso. Eu vou te aprovar. Marcão, como é que você tem tanta certeza disso? Pessoal, se eu não estivesse vivenciando aqui no site os relatos dos nossos alunos, os resultados obtidos pelos mesmos, eu não estaria aqui falando isso para você. Eu sempre converso com o Renato. Nós iríamos. Se não tivesse resultado, a gente já tinha parado com o projeto já há muito tempo. Mas, cara, estamos no caminho certo. Daqui a pouco, daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês mais um depoimento sensacional de um dos nossos alunos. Eu tenho certeza que o próximo depoimento, muito em breve, que eu estarei lendo aqui, será o seu. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um aulão aqui no nosso canal. Uma boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse aulão de hoje, está aqui. Olha a mudança de chave. Está aqui. Gabarite à prova de RNM. Aulão Detran São Paulo, Banca FCC. Para cima da FCC. Repete aí. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Então, pessoal, hoje é um grande dia. Estamos lançando o curso do Detran São Paulo. Está o link aqui na descrição do vídeo. Fizemos esse curso com muito carinho para vocês. E no final dessa aula, a gente troca uma ideia. Beleza? Então, você pediu. Nós atendemos. Está aqui. Lançamento do curso Detran São Paulo. Mas antes de começarmos o nosso aulão, pessoal, eu tenho que compartilhar com vocês. Mais um depoimento dos nossos alunos. Eu preciso. Essa é a nossa prova real. Isso mostra que estamos no caminho certo. E eu tenho certeza. Você que vai fazer esse concurso do Detran São Paulo. Que se você seguir passo a passo o que falamos no nosso curso, que está aqui na descrição do vídeo, a aprovação é certa. Eu vou mostrar isso para você agora através de um depoimento que realmente o nosso curso muda a história da vida das pessoas. Rapidex. Vamos lá. Olha que depoimento maneiro. Está aqui. É o depoimento da Vanessa. Olha que legal. Rapidinho, pessoal. Preste atenção. Vamos lá. Olá. Me chamo Vanessa. E comprei o curso Premonição com 40 questões de matemática e 20 de português. Vim aqui para agradecer pelo empenho que vocês têm em dar dicas e bisus em todas as aulas. E foi com a ajuda de vocês que alcancei no concurso de parê uma pontuação de 8 acertos de 10, ou seja, 80% da prova. Olha a mudança. Parabéns, vocês são nota mil. Vanessa de Oliveira Machado. Vanessa, obrigado a você por compartilhar a sua experiência com o MPP. Então, esses relatos são fundamentais, pessoal. Porque mostra, é a nossa prova real, que realmente o método MPP que desenvolvemos aqui no Matemática para Passar, ele funciona. E ele muda, ele transforma realmente a vida das pessoas. Venha ser aprovado. Venha, venha fazer parte da família MPP. Beleza? Agora, de verdade, pessoal, no finalzinho, a gente continua esse papo. Mas hoje, você que está chegando agora, lançamos o nosso curso do Detran São Paulo. Está tudo aqui na descrição do vídeo. E no final da aula, a gente troca mais uma ideia. Eu vou explicar como funciona o sistema de lotes, o que oferecemos nesse curso. Enfim, mas já está aí o lançamento. Beleza? De verdade, agora, sem mais delongas, simbora. Vamos lá. Está aqui as nossas redes sociais. Essa daí é do Renato. E essa daqui são as minhas. Essa daí, né? São as minhas redes sociais. Tá? Meu Instagram, minha página, meu Facebook. Vamos lá, que agora é de verdade para cima da FCC. rumo à nomeação no Detran São Paulo. Vamos lá. Juntos conseguiremos essa vaga. Caneta e papel na mão. Matemática tem que anotar. Vamos lá, pessoal. Simbora. Primeira questãozinha. Carlos Chagas adora a questão com fração. Na tua prova, anota isso aí. Vai cair uma questãozinha de fração. É tema certeiro. Beleza? Então, vamos lá. Já começamos aqui com uma questãozinha que sempre cai nas provas da FCC. Vamos lá. Dois amigos foram a uma pizzaria. Ainda da mesma pizza, o mais novo, comeu sete quintos, sete quintos da quantidade que seu amigo havia comido. Sendo assim, sabendo que mais nada dessa pizza foi comido, a fração da pizza que restou... Vamos lá, pessoal. Fraçãozinha. Tia Teteca. Vamos lá. O que aconteceu inicialmente? Ele fala que o mais velho, vou colocar aqui, o mais velho, comeu o quê? Três oitavos da pizza. Não é isso? O mais velho comeu três oitavos da pizza. Perfeito? Aí, o mais novo. O mais novo comeu também. Não é isso? Só que ele comeu sete quintos da quantidade que seu amigo havia comido. D da do multiplicou. Ó, D da do multiplicou. Tá? Então, se aparecer um daqueles caras ali, significa multiplicação. Então, sete quintos da quantidade. Então, sete quintos de quanto? De três oitavos. Aí, eu vou multiplicar esses caras e vou achar a parte que o mais novo comeu. Não é isso? Para saber o que restou, a primeira coisa que eu tenho que fazer é somar esses caras. Não é isso? Então, eu teria que somar aqui. Três oitavos mais 21 quarentavos. Aí, vem a malandragem, pessoal. Como 40 é múltiplo de 8, né? Para não tirar aí o MMC, né? Para ganhar tempo, eu vou achar uma fração equivalente a essa que tenha o denominador 40. Então, qual é a jogada? Eu tenho que transformar essa fração aqui em uma fração que tenha o denominador 40. Ah, Marcon, como é que eu faço essa transformação? É muito simples. É só você olhar aqui, ó. Qual é o número que eu multipliquei por 8 para chegar no 40? Pô, é o 5. Só que, para não alterar, se você multiplicou embaixo, você tem que multiplicar em cima, né? Você poderia fazer esse cálculo aqui mentalmente. Ah, Marcon, eu tirei o MMC. Está errado? Não. Eu só estou te dando uma outra visão, tá? Olha aqui. Multiplicando embaixo e em cima, vai ficar 3 vezes 5, 15. E 8 vezes 5, 40. Então, no lugar dos 3 oitavos, eu posso colocar 15 e 40 avos, porque é uma fração equivalente. Aí, eu ganho tempo na conta, porque eu não preciso tirar o MMC. Sempre que tiver com o mesmo denominador, eu somo direto. Aí, vamos lá. 15 mais 21 vai dar quanto? 36 e repete o 40, né? Cuidado para não fazer voodoo, né? Somar aqui o 40 com 40, né? Daí, o cara bota aqui 80 e vai tomar na cabeça. Vai errar. Beleza? Então, eu só fiz essa jogadinha aqui para não tirar o MMC, para ir direto. Beleza? Então, eles comeram. Resumindo a história. Juntando o que o mais velho, né? Juntando o que o mais velho comeu. Com o que o mais novo comeu, deu 36 e 40 avos. Ou seja, eles comeram 36 partes de 40. Então, restou quantas partes? 4. Não é isso? Restou 4 partes de 40. Tem dificuldade? Para saber o que restou, é só pegar o de baixo e diminuir o de cima. 40 menos 36 vai dar 4. Então, restou 4 partes de 40. Simplificando. Agora, eu vou simplificar. Simplificando. Pelo próprio 4, vai dar 1 sobre 10. Qual é o nosso gabarito, pessoal? Qual é o nosso gabarito? Letra C de casa. Simplificando aqui por 4, vai dar 1 décimo. Cuidado! Olha o inimigo agindo aqui na letra E. Isso aqui foi o que eles comeram. Só que ele está perguntando o que restou. Show de bola? Sensacional! Gostaram da dica? Esse é o método MPP. Eu sempre vou tentar passar para você aqui uma visão mais rápida. Por quê? Está errado se você tirasse o MMC? Não. Mas sempre que for múltiplo, use essa técnica da fração equivalente. Fração equivalente. Para ser, para transformar a fração, essa fração, numa fração, encontrarmos uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar embaixo e em cima pelo mesmo valor. Tá? Beleza? Então, para não alterar a fração, você tem que multiplicar embaixo e em cima pelo mesmo valor. Se você multiplicou embaixo por 5, em cima você tem que multiplicar também por 5. Se você multiplicou embaixo por 3, em cima você também tem que multiplicar por 3. E assim sucessivamente. Beleza? Dá o seu gostei aí. Simbora para a próxima questãozinha. Vamos lá. Olha aí a próxima questão. Show, show, show. Carlos Chagas também adora divisão proporcional. Ô banquinha para gostar desse negócio. Vamos lá, pessoal. Caneta e papel na mão. Simbora para a nossa próxima questão. Olha aí. Olha o medo visual, hein? Carlos Chagas adora texto. Então já vai se acostumando com isso. Uma empresa premiou seus funcionários com um bônus de final de ano. De tal modo que os valores destinados a cada setor deveriam ser distribuídos, ó, em partes proporcionais aos anos de trabalho de seus funcionários da empresa. Já marquei ali. No setor de contabilidade, para o qual foi destinado um bônus de 51 mil reais. Lindo. Trabalham quatro funcionários. Vamos lá. Luiz Alberto trabalha há cinco anos na empresa. Então a parte dele vai ser proporcional a quanto? A cinco. Celso trabalha há sete anos na empresa. Então a parte dele vai ser proporcional a quanto? A sete. Jonas trabalha há dois anos na empresa. Então a parte dele vai ser proporcional a dois. E o Henrique trabalha há três anos na empresa. Então a parte dele vai ser proporcional a três. Dessa forma, os valores em milhares de reais, dois bônus de Luiz Alberto, Celso, Jonas e Henrique, são nessa ordem. Pessoal, falou em divisão proporcional? Falou no cá. Você já tem que ter esse gatilho mental na cabeça. Falou em divisão proporcional? Falou no cá. Já é automático. E o que significa o cá nesse contexto, pessoal? O cá é como se fosse uma parte. Por exemplo, olha aqui. O Luiz Alberto, ele não trabalha há cinco anos? Então a parte dele é proporcional a cinco. Ou seja, ele ficou com cinco partes do prêmio. Em outras palavras, ele ficou com o quê? Com cinco cá. O cá é como se fosse o quê? Ele representa o quê? Uma parte. Aí vamos lá. O Celso não trabalha há sete anos? Então significa que ele ficou com sete partes. Então ele ficou com quanto? Com sete cá. E assim sucessivamente. Então é uma manobra que nós utilizamos, é um artifício que a gente usa para quebrar a questão. Falou em divisão proporcional? Coloca o cá. Já tem que vir um cá na tua cabeça. Vou até anotar aqui. Coloca o cá. Falou em divisão proporcional? Coloca o cá. Ou seja, repetindo. Qual é a ideia do cá? É como se o cá representasse o quê? Uma parte. É a nossa constante de proporcionalidade. Ela vai aparecer em todos os caras. Ela é constante. Ela vai aparecer no Luiz Alberto. Ela vai aparecer no Celso. Então o cá, pessoal, é o amor de nossas vidas. É o cara que vai dar a resposta para a gente. Então, falou em divisão proporcional? Coloca o cá. Você já tem que pensar no cá. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Trocamos uma ideia. Agora chegou a hora de quebrar a questão. Vamos lá. Luiz Alberto. Luiz Alberto, né? Ele trabalha cinco anos, né? Então, ele ficou com cinco partes. Então ele ficou com cinco cá. Não é isso? O cá é como se fosse uma parte. O Celso. Vamos lá. O Celso, ele trabalha sete anos. Não é proporcional ao tempo de serviço de cada um? Então o Celso trabalha sete anos. Então ele ficou com sete partes do prêmio. Então ele ficou com sete cá. É isso aí. Vamos lá. Jonas. Vamos lá. Jonas trabalha dois anos. Então ele ficou com duas partes do prêmio. A ideia é essa. Então ele ficou com dois cá. E por fim, o Henrique. O Henrique trabalha três anos. Então o Henrique ficou com três partes do prêmio. Ele ficou com três cá. A ideia é simples. A ideia é essa. Ou seja, quem tem mais tempo na casa, resumindo a história, vai ficar com mais dinheiro. Agora, somando os valores de cada um deles, o resultado tem que dar quanto, pessoal? 51 mil. Então, vem para o cantinho. Somando. Cinco mais sete, doze. Doze mais dois, quatorze. Quatorze mais três, dezessete. Dezessete cá, igual a cinquenta e um mil. Lindo. Cinquenta e um mil, dividido por dezessete. Cinquenta e um, dividido por dezessete, vai dar três. Aí você tem que acrescentar, né, os três zeros. Então o cá, ele vale três mil. O que significa isso? Que uma parte vale quanto? Três mil. Achando o cá, eu encontro todos eles. Ó, Luiz Alberto ficou com cinco partes. Então é cinco, vezes três mil. Que vai dar quinze. Lindo demais. Marcão, entendi. Beleza. Sete cá, sete partes. Sete vezes três mil. Vinte e um. E o Jonas? Ficou com duas partes. Dois vezes três mil. Vai dar seis mãos. E o Henrique, ó. K vale três. O Henrique ficou com três K. Três vezes três, nove. Nove mil. Aí, pessoal, no nosso curso, nós patenteamos, né, divisão proporcional como regra do CADIN. Regra do CADIN. Por quê? Marcão, isso está escrito errado, eu sei. Mas é um gatilho mental para você lembrar. Por que que é regra do CADIN, pessoal? O prêmio foi de quanto? De cinquenta e um mil. O Luiz Alberto, ele ficou com tudo? Não, ele ficou com quinze mil. Então, ele ficou o quê? Com o CADIN, né? Com o CADIN do prêmio. Ou seja, a ideia é essa. É o CADIN de um com o CADIN do outro. Olha lá, o Celso ficou com tudo? Não, ele ficou com o CADIN, com vinte e um. O Jonas com seis e o Henrique com nove. Então, falou em divisão proporcional, falou na regra do CADIN. Gostaram desse macete? Olhando aqui as opções, qual é o gabarito? Letra E. Lembrando, numa situação de prova, como ele falou aqui nessa ordem, se você já achou que o valor do Luiz Alberto é quinze, você já poderia parar aí. Por quê? É a única que tem o quinze na frente. Fechado? Beleza? Então, simbora! Vambora que esse aulão está sensacional! Beleza? Vamos que vamos! Porcentagem, pessoal! Cara, qualquer concurso tem porcentagem. Isso aí eu não preciso nem falar para você que vai cair, porque é um tema muito rotineiro em vários concursos. Claro, a porcentagem é certeiro também. Vamos lá! É um tema certeiro. Olha aí, pessoal! Um comerciante reajusta o preço de um produto da seguinte forma. Qual é a forma que ele usa para reajustar? O novo preço é 10% a menos do que o dobro do preço anterior. Dois desses reajustes significam um único aumento sobre o preço original do produto D. Então, pessoal, vamos lá! Sempre que ele não falar nada em porcentagem, a gente vai supor que o valor inicial é 100. É isso aí! Então, o preço anterior que ele fala, ou em outras palavras, o preço original, eu vou chamar de 100. Aí eu vou brincando aqui com ele. Ó, 100. Esse é o preço inicial, o preço original. Aí como é que ele faz esse reajuste? Vou colocar aqui. Re-a-juste. Ele criou uma formulazinha. O novo preço é 10% a menos do que o dobro do preço anterior. Qual é o dobro do preço anterior? Qual é o dobro de 100? 200. Então, vai ser 200 menos 10%. Quanto é que dá 10% de 200? 20. Então, 200 menos 20 vai dar 180. Então, esse é o novo preço. Esse é o novo preço. Vou até colocar aqui. Esse aqui seria o meu novo preço. Beleza? O reajuste está aqui. 200 menos 20. que vai gerar esse valor. Esse valor. Aí, vamos lá. Ele quer que você faça esse procedimento duas vezes. Então, vamos lá. Agora, o meu preço inicial é quanto? 180. Aí eu vou reajustar. Qual é a formulazinha do reajuste? Reajuste. Reajuste. É o dobro do valor. Qual é o dobro do valor? Qual é o dobro de 180? 360. Menos 10%. Esse é o reajuste. Então, 10% de 360 vai dar 36. Aí, vamos lá. Qual vai ser o novo preço? 360 menos 36. Que vai dar 324. Então, esse seria o novo preço. 324 reais. A pergunta é, qual foi o aumento em relação ao preço original do produto? A ideia é essa daqui. De 100, ele passou para quanto? Para 324. Então, qual foi o aumento? Ele teve um aumento. Vou diminuir aqui. 324 menos 100. Ele teve um aumento de 224 reais. Que em relação a 100, é 224%. Beleza? Qual é o nosso gabarito? Letra B de bola. A pergunta é, em relação ao preço original, que é esse aqui. Então, de 100 para 324, ele aumentou 224%. Beleza? Vamos lá? Mais uma questãozinha morta. E vamos agora com uma questão de regras de 3. É aquela parte do seu edital de matemática. Com certeza vai cair questões de matemática aí no seu concurso do Detran. Você que está chegando agora, seja bem-vindo ao nosso aulão de lançamento do nosso curso Detran São Paulo. Então, pessoal, estamos aproveitando esse aulão para fazer o lançamento do nosso curso. Você que tem interesse em estudar com a gente, você que quer mudar a história da sua vida com raciocínio lógico, O link do curso está aqui na descrição do vídeo. Então, não perca essa oportunidade. Estamos no primeiro lote. O investimento está bem legal, bem acessível. Então, não perca essa oportunidade. No final da aula, eu vou explicar tudinho para vocês, essa ideia do lote, o que estamos oferecendo no curso. Enfim, não perca essa oportunidade, você que está nos assistindo. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo nosso telefone, que está aqui na descrição do vídeo, é o nosso WhatsApp. Ou pelas nossas redes sociais, as redes sociais do Matemática para Passar. Recado dado, vou sempre ficar aqui te alertando, porque no final a gente vai trocar aquela ideia. Beleza? Vamos lá. Simbora, voltamos aqui com o nosso aulão de lançamento do Detran São Paulo. Para produzir 60% de uma encomenda, Hoje, oito funcionários de uma empresa gastaram 63 horas. Como dois ficaram doentes, os outros seis terão que produzir sozinhos 40% das encomendas restantes. Considerando que todos eles trabalham no mesmo ritmo, pode-se estimar que o restante da encomenda será produzido em questãozinha de regras de três. Comparando aí grandezas. Aí a ideia é a gente saber se é direta ou inversa. Para montar aí a regrinha de três. Vamos lá. Simbora. Montando aí a nossa regra de três. Então, 60%. Para produzir 60% das encomendas, oito funcionários gastam 63 horas. Perfeito. Aí vamos lá. Quantas horas, essa é a pergunta, quantas horas levariam seis funcionários para produzir 40% das encomendas restantes? Vamos lá. Essa é a nossa regra de três. Primeiro passo aqui, pessoal, é a gente marcar a coluna do X. Porque a coluna do X vai ser sempre a nossa referência. É ela que eu vou comparar com as outras colunas. Ela é a minha referência. É com ela que eu comparo as outras colunas. Para saber se é direta ou inversa. Diretamente proporcional é quando as duas aumentam ou as duas o quê? Diminui. Inversamente proporcional é quando uma aumenta e a outra o quê? Diminui. Por favor, pelo amor de Deus, espera aí. Não vem com esse negócio de seta para cá, não. Nada disso. A gente não usa negócio de seta aqui, não. Seta para cima, seta... Cara, isso não é de Deus. Por isso que você não consegue aprender. Casos da inversa. Isso aí você vai anotar. Caneta e papel na mão. Casos, casos... Estou martelando na sua cabeça. Casos da inversa. Vamos lá, pessoal. Anote isso aí que é importante. Isso aí. Ser vivo com o tempo, máquina com o tempo, e tempo com o tempo, são sempre inversas. Essas grandezas são sempre inversas. Cara, não troca ideia. Apareceu lá no contexto. Ser vivo com o tempo. Máquina com o tempo, e tempo com o tempo, é sempre inversa. Não troca ideia. Então, por exemplo, está lá no contexto, uma pessoa. Pessoa é um ser vivo? Sim. Então, pessoa com o tempo, é sempre o quê? Inversa. Não troca ideia. E esse macete, você ganha tempo na prova. Vamos analisar? Preste atenção aqui. Para produzir 60% das encomendas, o pessoal levou 63 horas. Os funcionários, melhor dizendo, levaram 63 horas. Agora, para produzir 40% das encomendas, ou seja, eu estou produzindo menos. Se eu estou produzindo menos, eu preciso de mais ou menos pessoas? Menos pessoas. Se a produção diminuiu, eu preciso o quê? De menos pessoas trabalhando. Então, se as duas diminuíram, elas são o quê? Diretamente proporcional. Proporcionais. Diminuiu a produção, resumindo, diminuiu a produção, diminuiu a quantidade de encomendas, com certeza, vai diminuir, perdão, né? Eu estou comparando com horas. Então, volta a ficha aí. Fiquei com pessoas na cabeça. Se não, enrolou aí o meio de campo. Então, rebobina. Vamos lá. 60% das encomendas, levaram 63 horas. Demorou 66 horas. 63 horas para ser feito. 40%, ou seja, eu tenho menos encomendas. Então, se eu tenho menos encomendas, eu vou levar menos tempo para fazer. Sim ou não? Menos encomendas, menos tempo. Agora sim. As duas diminuíram, elas são diretamente proporcionais. Repetindo. Menos encomenda, eu vou levar menos tempo. Menos trabalho, menos tempo. Beleza. São grandezas diretamente proporcionais. Agora, olha o macete funcionando. Funcionário. Funcionário não é uma pessoa? Hora não é tempo? Cara, pessoa com tempo é sempre inversa. Não precisa nem comparar. Pessoa com tempo é sempre inversa. Ah, Marcão, compara para mim aí que eu fico bolado, eu tenho medo. Vamos lá. 8 funcionários levaram 63 horas. 6 funcionários. Olha, eu tenho menos pessoas trabalhando. Se eu tenho menos pessoas trabalhando, com certeza eu vou levar mais tempo. Menos pessoas trabalhando, eu levo mais tempo. Se uma aumentou e a outra diminuiu, elas são inversamente proporcionais. Agora ficou fácil, pessoal. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou simplificar as colunas. Olha, 60 com 40. Eu vou simplificar aqui por 20. 60 por 20 vai dar 3. 40 por 20 vai dar 2. 8 com 6, dá para simplificar? Sim, por 2. 8 por 4, perdão, 8 por 2 vai dar 4. E 6 por 2 vai dar 3. Agora sim, eu monto a minha regra D3. Vamos lá. 63 está para X é igual. Repete aí na sua casa. Direta mantém, inversa troca. Direta mantém, inversa troca. Aí eu vou olhar essa coluna. Ela é direta ou inversa? Direta. Se ela é direta, você mantém. Então aqui vai ficar 3 sobre 2. É isso? Mantenha a ordem. Essa coluna aqui é inversa. Se ela é inversa, você troca. Então aqui vai ficar 3 sobre 4. fazendo ali a continha, 63 está para X é igual. Vamos lá. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 4, 8. Cruzou. multiplicou. Multiplicou. Perfeito. Fazendo aqui a continha, ficaríamos com 9X igual a 63 vezes 8. Deixe em forma de produto, porque vai dar samba. Eu vou passar o facão aqui. 63 por 9. Vai dar 7. Lindo. 8 vezes 7, 56. Horas. Olhando lá as opções, cabareto, letra bravo. Show. Então, pessoal. Pessoa com tempo. Máquina com tempo e tempo com tempo é sempre inversa. Passei para você aí os principais casos da inversa. Existem outros? Sim. Só que esses são os mais comuns. É você bater o olho e já marcar que as grandezas são inversamente proporcionantes. Show? Beleza? Vamos lá. Agora, pessoal, passamos para a parte de raciocínio lógico. Vamos lá. O que a FCC gosta em raciocínio lógico? Está aqui. Olha a primeira questãozinha. Vamos lá? Voltamos agora. Vamos agora para o raciocínio lógico. Do ponto de vista lógico, uma afirmação equivalente à afirmação anterior é... Então, pessoal, equivalência lógica do sem então. Cara, todo concurso cai isso. O que diz a primeira regra? A tentativa é sempre na primeira. O que diz a primeira regra? Mantenha o sem então na frase. Mantenha o sem então na frase. Aí, depois, você faz o quê? Nega tudo e inverte. Vamos lá? Nega tudo. Nega tudo. Mantenha o sem então na frase. Mantenha o sem então na frase. Depois, nega tudo e inverte. Não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, vamos lá, pessoal. Fazendo aqui o dever de casa. Negando aqui a primeira parte. Negação do O. Troca o O pelo E e nega tudo. Então, troca o O pelo E e nega tudo. João canta. Vai ficar João não canta. Maria sorri. Negando vai ficar Maria não sorri. Negando agora a segunda parte. Nega tudo. Negando a segunda parte. Negação do E. Troca o E pelo O e nega tudo. Josefa chora. Vai ficar Josefa não chora. Luísa não grita. Vai ficar Luísa grita. Agora, pessoal, para ser equivalente, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, pessoal, negando e invertendo, como ficaria a nossa equivalência? Essa frase vai lá para frente agora. Como é que vai ficar? Se Luísa grita ou Josefa não chora, então, João não canta e Maria não sorri. aonde aparece aonde aparece essa frase nas opções? Vamos dar uma olhada? Na letra A. Aqui, na letra A. Exatamente o que eu falei. Se Luísa grita ou Josefa não chora, então, João não canta e Maria não sorri. pessoal, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Beleza? Simbora para a próxima questão. Olha aí, pessoal, dando um pouquinho de sono aqui. Faz parte, é o inimigo tentando agir, mas vamos rumo à aprovação, rumo à aprovação Tua Detran São Paulo. Você que está chegando agora, não deixe de baixar o material da aula. O material da aula encontra-se na descrição. Sempre colocamos na descrição do vídeo. Baixe o material da aula e entre para a nossa lista VIP MPP. Marcão, tem material da aula? Sim, tem. Sempre colocamos o material da aula na descrição do vídeo. Como eu falei, entrando para a nossa lista VIP, você receberá conteúdos gratuitos e exclusivos no seu e-mail. Dá sempre uma olhadinha na caixa de spam. Caixa de entrada e caixa de spam. Segunda-feira é dia de estudo dirigido e quinta-feira é dia de resumão MPP. Então, baixe o material da aula. Beleza? Vamos lá. Se João chegar bravo em casa, então, Claudete foge para o quarto e Beto não entra em casa. Uma afirmação que corresponde à negação, pessoal, agora é negação do sentão. O que diz a regra para negar o sentão? É o mané. Falou em negação do sentão, qual é o gatilho mental? Puf! É o mané. O que que significa o mané? Tira o sentão, né? Você, primeiro passo, tirar o sentão, você tira o sentão na frase e coloca o E. Tira o sentão da frase e coloca o E, né? E bota o E. E depois, bota o mané para jogar. O que que significa o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Resumindo, mantém a primeira parte e nega a segunda. Então, vamos lá, pessoal. Aplicando a regra, tiro o sentão e coloco o E. Tiro o sentão e coloco o E. Feito isso, coloco o mané para jogar. O que que significa o mané? Mantém a primeira. Então, você vai manter a primeira parte aqui. Mantém a primeira. E nega a segunda. O que que seria negar a segunda? Vamos lá, a segunda é uma proposição composta pelo E. Qual é a regrinha para negar o E? Troca o E pelo OU e nega tudo, né? Aqui, Claudete foge. Vai ficar Claudete não não foge. Ou, Beto não entra em casa. Negando, vai ficar Beto entra em casa. Então, aquela frase ali é a nossa negação. Vamos fazer a leitura dela? Vamos fazer a leitura? João chega bravo em casa. E, Claudete não foge para o quarto. Ou, Beto entra em casa. Coloca aí no bate-papo qual é a resposta que você marcaria. Vamos lá, vou dar um segundinho para você pensar. Vamos lá. Com certeza o gabarito é a letra C. João chega bravo em casa. E, Claudete não foge. Ou, Beto entra em casa. Beleza? Então, pessoal, tem que saber as regrinhas. Tem que estar em dia com essas regrinhas, com esses gatilhos mentais que desenvolvemos aqui no MPP. Show? Vamos lá. Simbora para a próxima questão. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Questãozinha de calendário. Vamos lá. Questãozinha bem legal. No Brasil, entendemos como final de semana o período da semana que compreende o sábado e o domingo. Em determinado ano, para que o mês de setembro, que é composto por 30 dias, tenha cinco finais de semana completos, o dia 7 de setembro deverá cair. Vamos lá. domingo, 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 terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Pessoal, isso só vai acontecer se o dia primeiro cair no sábado. Vamos entender aqui o contexto. Cinco finais de semana completos, ou seja, teremos cinco sábados, vou colocar até aqui a parte, sábado e domingo, teremos cinco sábados, um, dois, três, quatro, cinco, e cinco domingos. Isso só vai acontecer no mês se o dia primeiro cair no sábado. É sempre assim. Se ele fala para você, aí você tem que memorizar essa regrinha, esse macetezinho. Vamos lá, vou mudar o contexto. 5 segundas e 5 terças num determinado mês. Isso só vai acontecer se o dia primeiro cair na segunda. Pode olhar aí no calendário. Infiéis, infiéis. A galera que não acredita. Pode aí, pode contar aí, quando for seguido. Vai ser sempre assim. Sempre que for seguido, vai ser assim. Não adianta. Vamos lá, 5 terças e 5 quartas. Um determinado mês, teve 5 terças e 5 quartas. O dia primeiro vai ser na terça. 5 quartas, 5 quintas e 5 sextas. Pode acontecer? Pode. Se acontecer isso, o dia primeiro vai cair na quarta. É sempre assim. Então, se eu tenho 5 sábados e 5 domingos no mês de setembro, com certeza o dia primeiro é no sábado. Aí ficou fácil. Se o dia primeiro é no sábado, quando é que é o dia 7? Aí você joga aqui. Vamos lá, vou contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. O dia 7 vai cair quando? Na sexta-feira. gabarito letra B. Beleza? Pode olhar aí, curiosidade. Começa a olhar o calendário de 2019. Se você olhar lá, janeiro, por exemplo, janeiro teve 5 sextas e 5 sábados. Pode ter certeza que o dia primeiro caiu na sexta. É só você olhar o calendário que você vai ver que eu estou falando é certo. Pode acreditar. Show de bola? esse aí é o método MPP. Simbora para a próxima questãozinha. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Questãozinha agora de associações lógicas. As irmãs Luciana, Rosana e Joana têm idades diferentes. Possuem cada uma delas um cão de estimação. Os nomes Rex, Bob e Touro. Um dos cães é preto, o outro é marrom e o outro é branco. A ordem expressa na questão não representa a ordem das cores nem a ordem das nodas. Sabe-se que aí, pessoal, vem as informações. Então, antes de continuar aqui com as informações, eu vou montar a minha tabela para organizar todas essas informações. Vamos lá, nomes. Está aqui Luciana, Luciana, Rosana e Joana. Não é isso? Nome dos cães. Rex, Rex, Bob e Touro. Cor, Preto, Marrom e Branco. Preto, Marrom e Branco. E as idades. Elas têm idades diferentes. Então, vai ter a mais nova, a do meio e a mais velha. Deixa eu ver se cortou aqui. Não, não cortou nada, não. Aí, vamos lá. Vou montar aqui minha tabelinha. Ficar meio torto, é normal. mais o que vale a intenção. Caraca, entortou tudo, ó. Vamos lá, sim, bora. Vou dar o meu jeitinho aqui, de um lado e você dá o seu jeitinho aí do outro. O importante é a intenção. vamos lá e vamos que vamos. Vamos lá. Meus amigos. Aí, pessoal, beleza. Deixa eu cortar aqui. Ficou muito grande. botar aqui o nome das meninas, Luciana, Rosana e Joana. Caramba. Tá torto, hein, Marcão? Tá torto isso aí. Pô, Renato, faz isso aqui direitinho, cara. Vamos lá. Mas, tá safo. deu para deu para o gasto. Aí, para a gente não se perder, vou colocar aqui, ó. Essa primeira parte aqui da tabela seria o nome dos cães. Beleza? Aqui seria o nome dos cães. A outra parte da tabela seria a cor. E aqui seria a idade das meninas. Perfeito? Então, tá tudo ali, ali, é de in. Agora, vamos lá. Sabe-se que Rex, um cão marrom, marrom, não é de Joana e pertence à irmã do meio. Não é de Joana. Então, o Rex, tá aqui, o Rex, o Rex não é de Joana. Perfeito? O Rex não é de Joana. Lindo demais. Vamos lá. É muita informação, então tem que prestar atenção ao marcar na tabela. Rosana, que não é a mais nova, ó, Rosana, não é a mais nova, perfeito? Tem um cão branco que não é o touro. Então, Rosana, ela tem um cão branco, ok, que não é o touro. Bom, sempre que marcamos o ok na tabela, já é automático. Temos que eliminar a linha e a coluna. Isso já é no automático, a linha e coluna. A gente tem que eliminar. Vamos lá. E não é o touro. Beleza. Sendo assim, é possível concluir. Então, pessoal, tem um monte de buraco na tabela e nós temos que fechá-la. Então, eu tenho que voltar agora no texto e pegar algumas informações novamente. Vamos lá. O Rex, um cão marrom, bom, se o Rex é um cão marrom, o Rex não pode ser o cão da Rosana. Por quê? O cão da Rosana, ele é branco. Então, olha aqui, Rex, um cão marrom. Então, com certeza, ele não é o cão da Rosana. Por quê? O cão da Rosana é branco. Então, já vou tirar aqui o Rex da Rosana. Só que, olha aqui, pessoal, olha o que sobrou para a Rosana. O Bob, né? Foi o único que sobrou aqui para ela. Eu tenho que marcar? Sim. Só que, quando eu marco, eu elimino linha e coluna. quando você vai eliminando, automaticamente vai aparecendo os outros. Olha o que sobrou aqui para a Joana. O touro. Minha e coluna. Olha o que sobrou aqui para a Luciana. O Rex. Bom, se o Rex é o cão da Luciana, com certeza, ele só pode ser marrom. O Rex é um cão marrom. Então, o cão da Luciana, ele é marrom. Eu tenho que completar aqui. Ok. O cão da Luciana é marrom. Por quê? O cão dela é o Rex. Aí, eu vou eliminar linha e coluna. Engole o choro e se engole. Qual é a cor que sobrou para a Joana? Preto. Beleza. Falta só fechar essa parte aqui. Mas, vamos lá. O Rex é um cão marrom, não é o de Joana e pertence à irmã do meio. Então, o Rex, cruzamento de informações, é a Luciana. Então, a Luciana é a irmã do meio. Então, tem que marcar aqui. Luciana é a irmã do meio. Linha e coluna. Linha, linha e coluna. O que sobrou aqui para a Rosanda? A mais velha. linha e coluna. Consequentemente, para a Joana, ela seria a mais nova. Aí, pessoal, agora, é só marcar a opção correta. Já está tudo ali anotado. Aí, a gente tem que prestar atenção na tabela. vamos lá. Essa é a Carlos Chagas. Rex é marrom e é de Rosana? Já está errado, porque o Rex, ele é da Luciana. Então, a letra A está fora. Bob é branco e é de Luciana? Aí, eu vou verificar. O Luciano é o Rex. Então, está fora. Eu não estou nem vendo a cor. já estou indo aqui no nome. Touro não é branco e pertence à Rosana? Vamos ver. Touro, a Rosana. Rosana é o Bob. Touro não é branco e pertence à Rosana. Errado. Por quê? O touro é da Joana, não é da Rosana. Então, está fora. Está fora. Olha a letra D. O touro não é marrom e pertence à irmã mais nova? Agora, eu tenho que olhar de uma forma mais detalhada. Touro não é marrom. Ó, touro. Touro é preto. Então, está certo. Ele não é marrom. Ele pertence à irmã mais nova? Sim. Por quê? O touro pertence à Joana. Então, quando ele fala que o touro não é marrom, está certo. E ele pertence à irmã mais nova, então, com certeza, o gabarito é a letra D. Vamos analisar a letra E. Rosana é a dona do Bob? Sim. Que é preto? Não. O Bob, ele é branco. Então, a única correta é a letra D. Tá? Então, questãozinha de associações lógicas para o saco. Isso vai cair na tua prova. E essa daqui é bem interessante porque tem várias informações, né? São três tabelas dentro de uma só. Por isso que eu coloquei aí para a gente. Beleza? Vamos lá. Simbora. Próxima questãozinha. Questãozinha de sequências. Cara, isso vai cair na Carlos Chagas. todas essas dez dicas são temas certeiros na prova da Carlos Chagas. Então, com certeza, na tua prova vai cair um desses assuntos. Como a gente não tem bola de cristal, então você tem que ficar ligado nesses assuntos que eu coloquei aqui. Beleza? Na sequência de formação lógica, a soma dos números maiores que 40 e menores do que 100 é igual. Então, o que está acontecendo aqui nessa sequência, pessoal? Vamos lá. Soma 4 e diminui 1. Soma 4 e diminui 1. Aí eu já vou lá para o final. 30 para 34. somou 4. Consequentemente, vai diminuir 1. Então, vai dar 33. Respirou. Volta a sequência. 33 mais 4. 37. Vai diminuir 1. 36. Aí eu monto aqui a minha sequência. Aí começa tudo de novo. 36 mais 4. 40. menos 1, 39. Somando 4. E diminuindo 1. Simbora. Começa tudo de novo. 39 mais 4. 43. Menos 1, 42. Soma 4. Diminui 1. 42 mais 4. 42 mais 4. Vai dar 46. Menos 1, 45. Simbora. Engole o choro. Vamos lá. Mais 4. 49. Menos 1, 48. 48. Como ele quer maiores que 40 e menores que 50, eu continuo. Porque está nesse intervalo ainda aí. 48 mais 4. 52. Menos 1, Menos 1, Pronto. Agora eu paro. Porque passou dos 50. Como ele quer maiores que 40 e menores que 50, seria o 43, 42, 46, 45, 49, 48. Vou somar esses caras aqui. No sapatichinho. 43, 42, 46, 45, 49, 48. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somando os caras. Vamos lá. Engole o choro. E vamos que vamos. 3 mais 2, 5. 5 mais 6, 11. 11. 11 mais 5, 16. Não é isso? Já está com 43, 42, 46, 45, 49. Se errar o número aqui, babou. Voltando aí, eu fiz. 3 mais 2, 5. 5 mais 6, 11. 11 mais 5, 16. 16 mais 9, 25. 25 mais 8, 33. Vão 3. A única que tem final 3 é a letra A. Vai dar 2, 7, 3. Nem troca ideia. Beleza? Então, essa seria a nossa resposta. Letra A, D. Aprovado no concurso do Detran São Paulo. Pessoal, pessoal, você que está aqui assistindo, daqui a pouco, vamos trocar uma ideia sobre o lançamento do nosso curso. Já está tudo aqui na descrição do vídeo. Falta pouco para a gente trocar uma ideia sobre esse curso. Com certeza, o nosso curso do Detran vai mudar a história da sua vida com raciocínio lógico. No finalzinho, a gente vai trocar uma ideia e eu vou explicar tudo para vocês nos mínimos detalhes. E você que está chegando agora, baixe o material da aula que encontra-se aqui na descrição do vídeo. Beleza? Vamos lá. Simbora para a nossa próxima questãozinha. Vamos lá. Questãozinha de argumentação. Vamos lá. Considere verdadeiras as afirmações abaixo. Então, é tudo verdade. Nesse caso, dentre as afirmações a seguir, a única necessariamente correta, pessoal, vou passar um macetezinho aqui para vocês da condicional. Não pode aparecer a vera ficha. Mediante isso, eu criei um esquemazinho para você não errar mais. Preste atenção aqui na jogada. Porque vai acontecer exatamente isso nas questões. Tá? Vai acontecer exatamente isso nas questões de argumento. Ó. Anota aí. Qual é a jogada? Falso. Falso. Falso só vai para trás. Ele nunca vai para a frente. É isso aí. Um sistema de argumentação, nesse contexto aqui, falso só vai para trás. Ele nunca vai para a frente. Então, se você se deparar com esse caso aqui, ó. Olha onde o falso está. Aí você vai lembrar do seguinte, que o falso, ele só vai para trás. Então, se o segundo é falso, o primeiro também tem que ser o quê? Falso. Por quê? O falso só pode ir o quê? Para trás. Beleza? Ah, Marcão, mas se o falso aparecer aqui? Opa! O falso, ele não vai o quê? Para frente. Então, pessoal, se o falso aparecer nessa posição, ele não pode pular para frente. Tá? Ou seja, a segunda parte, ela passa a ser duvidosa. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Por quê? No C, então, se o primeiro é falso, já garante que o resultado é verdadeiro. Claro, estamos nesse contexto aqui, pessoal, do resultado ser verdadeiro. Então, repetindo, o que vai acontecer na tua prova? Vai acontecer o primeiro ou o segundo caso, né? Se tratando do falso. Não estou falando do verdadeiro, estou falando do falso. Né? Então, falso só pula para trás, ó. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Obrigatoriamente. para dar verdadeiro. Agora, se a primeira for falsa, você vai lembrar, o falso não pula para frente. Ou seja, a segunda parte, ela é duvidosa. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Beleza? Show de bola? Então, fazendo aqui a análise. Vamos lá. Beto não foi ao teatro. Isso é verdadeiro. Né? Beto vai ao teatro, é o contrário. Vai ser falso. falso. Então, pessoal, no C, então, o falso não pula para frente. Ele não pula para frente. Em outras palavras, a segunda parte, ela é sempre o quê? Duvidosa. Por quê? No C, então, para dar verdade, o falso não pula para frente. Então, se ele não pula, a segunda parte, ela é o quê? Duvidosa. É a regrinha do pulo. Né? Beto não foi ao teatro. E Beto vai ao teatro, é o contrário. Então, aqui é falso. Opa! No C, então, o falso pula para trás. Então, se a segunda é falsa, a primeira também tem que ser falsa. Acabou. Analisamos aí todas as frases, todas as proposições do argumento. Agora, vamos lá. Analisando agora aqui as opções. Nem Alice e nem Carolina vão ao teatro. Ó, Alice não vai ao teatro? Isso é verdadeiro. Agora, em relação a Carolina, isso já é duvidoso. No E, para ser verdadeiro, tem que ser tudo verdadeiro. Então, nessa proposição, eu não posso garantir nada. Então, a letra A está fora. Por quê? A Carolina, ela é uma dúvida. Então, não tem como eu saber se é verdadeiro ou falso. A letra B. Alice foi ao teatro. Isso é falso. O mais, ele tem o valor de E. No E, se um é falso, já garante que o resultado é falso. Então, a letra B está fora. Por quê? No E, se um for falso, já garante que o resultado é falso. Carolina não foi ao teatro? Né? Isso é uma dúvida. Eu não posso garantir nada. Carolina foi ao teatro? É outra dúvida. Né? E, Alice não foi. Pessoal, no E, para dar verdadeiro, tem que ser tudo verdadeiro. Se eu tenho uma dúvida, com certeza o resultado vai ser duvidoso. Está fora. A única que é verdadeira é a letra E. Alice não foi ao teatro? Verdadeiro. Por quê? Alice vai ao teatro. Isso é falso. Não vai. É o contrário. E o resultado é verdadeiro. Beleza? Então, pessoal, está aí. Fechamos o nosso aulão de hoje do Detran. Né? Primeiramente, gostaria de agradecer. Ah, Marcão, acabou. Acabou. Né? E vamos agora trocar uma ideia sobre o lançamento do nosso curso do Detran. Se você chegou até aqui, é porque você realmente está interessado. Então, um minutinho aí da sua atenção. Vou pegar aqui o apagador. E vamos trocar uma ideia. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Perfeito. Falando aí sobre o nosso curso, pessoal. É? Estamos oferecendo aí para os dois cargos, tá? Estamos oferecendo aí para os dois cargos. O cargo de oficial de trânsito, que é nível médio, e o cargo de agente de trânsito, que é nível superior. Ambos os cargos, o conteúdo é o mesmo. Tá legal? E a forma do curso é parecida. O que nós colocamos nos cursos? Primeiro, o nosso curso de nivelamento. Nosso curso de nivelamento. Como na prova do Detran cai matemática, todo concurso que cai matemática, nós colocamos esse curso de nivelamento. O que seria esse curso de nivelamento? Marcão, fala rapidamente aí para a gente. Esse curso é um curso de matemática básica. Você vai aprender ali a somar, multiplicar, subtrair, fração, potência, expressões numéricas. São assuntos muito cobrados pela Carlos Chagas. Então, por incrível que pareça, esse curso de nivelamento, ele vai fazer toda a diferença na sua preparação. Patenteamos aqui como curso Gotinhas do Saber. A gente vai lá embaixo mesmo, recuperando toda aquela base que foi perdida. Porque a base, pessoal, ela é fundamental para você entender outros assuntos. Então, esse curso de nivelamento, ele é importantíssimo. Passando pelo curso de nivelamento, você vai partir para o curso teórico. Teórico. O que seria o curso teórico? Seria o curso com os assuntos do edital. Ah, Marcão, aí é que está valendo? Não necessariamente. É importante que você tenha olhado o curso de nivelamento. Não cometa esse erro. Não vá direto para o curso teórico. No curso teórico, ele está de acordo com o edital. Questões da Carlos Chagas. Está todo no modelo do edital. Então, nivelamento. Depois, o curso teórico. Beleza? Passando por esses caras, aí você vai para a prática. Que seria os aulões ao vivo. Mais as apostilas. Mais os simulados. Eu vou até falar disso aqui mais à frente, que é o bônus. Mas eu coloquei ali só para você entender as etapas. Matemática, raciocínio lógico, você não pode pular as etapas. Curso de nivelamento. Teoria. Depois, o exercício. Aí entra o método MPP. O que nós falamos para os alunos no nosso curso? O que consiste o nosso método? Exatamente nisso aqui. Nessas etapas. Estudar. Estudar. Revisar. E praticar. E praticar. Não pule essas etapas. O que seria o revisar, pessoal? Terminou o nivelamento e o teórico? Dá uma olhadinha nas suas anotações. Aí, com certeza, você vai ficar aí com algumas dúvidas, em algumas matérias. Aí entra a ideia do revisar. Você vai respirar fundo, vai pedir ajuda aos astros, e vai fazer essa revisão. Então, terminando a revisão, aí você vem, né? Vem brincando aqui com a gente, né? Com os simulados, com as apostilas, e os aulões ao vivo. Beleza? Marcão, é só isso? Acabou aí? Não é só isso não, né? Marcão, é tudo isso? Cara, fomos além. Se parássemos aqui, já seria o melhor curso para o DETRAN de todo o Brasil. Só que criamos aí também, dentro desse curso, né? O sistema de bônus. Sistema de bônus. O que seria? O que seria o sistema de bônus, pessoal? Você vai levar cinco simulados interativos, interativos, vai levar a apostila de RLM comentada e eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se tem o curso de exercícios. Se tem mais um bônus aí para vocês, para eu não falar besteira, segura aí que é muita informação e o tio Marcão acaba esquecendo para não dar informação errada aí para vocês. Deixa eu olhar aqui direitinho. Vou pegar aqui meu celular para ver se eu não estou falando besteira. Está tudo aqui anotado. Curso de exercícios. Tem? Olha aí, ó. Vou até deixar aqui o celular. Duzentas questões. É isso aí. Então, cinco simulados interativos. Você vai levar a apostila de RLM e mais um curso de exercícios com duzentas questões da FCC. É o nosso CTP. Curso de treinamento de provas. Resolvemos a prova na íntegra para você. Duzentas questões. Então, pessoal, cinco simulados interativos, mais a apostila de RLM com mais de cem questões comentadas e mais um curso de exercícios com duzentas questões da FCC. É isso aí. Para cima. Eu tinha esquecido. Sabia? Pô, tem um curso de exercícios. Então, pessoal, de bônus, a galera vai levar isso aqui. Marcão, eu sei que você está se perguntando aqui. Quanto é que custa tudo isso? Vamos lá. Vamos trocar uma ideia. Deixa eu olhar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vou apagar aqui no meio para colocar o sistema de lotes para vocês. Aqui, ó. Nível. Vou colocar aqui. Nível médio de um lado e nível superior do outro. Aí tem o primeiro, o segundo e o terceiro lote. Primeiro, segundo e o terceiro lote. Vamos lá. Quanto é que custa tudo isso? Você não vai acreditar. Está aqui, ó. Está tudo anotadinho aqui, ó. Nível médio. Primeiro lote. Vamos lá. Está saindo a R$143,90. Nível médio. E o nível superior está saindo a R$154,90. Então, pessoal, com certeza você não vai perder essa oportunidade. Nível médio seria o cargo para oficial de trânsito e nível superior seria o cargo para agente de trânsito. Tá? Então, esse é o primeiro lote. Tá legal? É por tempo limitado. terminando o primeiro lote passaremos para o segundo. Né? Iremos para o segundo. E não tem ideia. O valor vai ser maior. Então, pessoal, aproveite essa oportunidade. O link do curso está aqui embaixo. Esse é o valor do teu investimento. Você vai levar tudo isso por esses valores. Pessoal, o investimento está mega acessível. Show? Qualquer dúvida entre em contato com a gente. Temos aqui à sua disposição o nosso telefone de contato e temos também as nossas redes sociais. Agora é com vocês, pessoal. Tá aí o lançamento do nosso curso Detran São Paulo. Show de bola? Vamos à nossa mensagem. Tá aqui, ó. Nosso destino vive dentro de nós. Você só tem que ser corajoso o suficiente para vê-lo. Pessoal, é isso aí. Tem que ter aquela força interna e já está se imaginando também lá no Detran. Você está estudando e já está se vendo lá. Passa um cara do Detran, você vai lá fazer a revisão do seu carto, já se imagina. Vou estudar, vou passar. Cara, já tem que estar dentro de você. Essa força tem que ser interna e, cara, com certeza juntos conseguiremos essa vaga. O método MPP vai mudar a história da sua vida com o raciocínio lógico e com a matemática. Beleza? Então, pessoal, recado dado, vou ficando por aqui, espero ter ajudado em matemática o quê? Para passar. Valeu, pessoal!